Só lá em cima da base da voz, né, mas notas retas. Agora tem acompanhamento. Que balada mesmo. No caso do D7, que é sempre a nota longa, que é o compasso longo. E no caso do Mi menor também, seria o compasso 3 e 4 e o D7, que é o compasso 7 e 8. Dá pra pôr uma linha, se quiser, né, em cima de Mi menor, como é Sol. Dá pra criar uma linha, que a bateria faz uma virada semicochê, então seria. Linha qualquer, né, dá pra ficar uma linha fixa, ou criar na hora, mas sempre em cima de Sol, a linha. Tchau. Tchau.